Moisés Silva, maranhense de sangue e paraense por adoção. A força que esse cara tem para pedalar é proporcional à facilidade em se emocionar. Primeiro falando sobre como se tornou referência no ciclismo paraense. Eu recebo muito elogio de pessoas que tem dias difíceis, tem dias que dá vontade de parar. Mas quando chega alguém que tu vê que é normal, que tem... parece que tem tudo. E diz que você é a motivação daquela pessoa, tu diz por que parar? Por que desistir? Isso é me dando força. Tanta emoção tem origem na chegada dele a Belém. Quando veio da cidade de Gurupi apenas com a roupa do corpo, trouxe as sequelas de uma paralisia cerebral e ainda deu o azar de perder parte da musculatura da perna esquerda em um acidente, quando uma motocicleta caiu sobre ela. Sorte que um tal de Frederico o adotou. O Frederico é um pai. Ele é responsável por tudo isso. Me deu a minha bicicleta, me deu a educação. Me ensinou a ser um cidadão. Hoje, esse paramaranhense é liber de uma das principais equipes de ciclismo de Ananindeua. Coleciona amigos e gente que acredita que para ele não há limites. O limite é a gente que impõe para a gente. E no momento que ele dizer que ele pode, ele pode chegar onde ele quiser. Isso é prova de qualquer lugar do mundo que a gente vá. Já rodei o Brasil todo, já vi cada coisa dentro do esporte que a gente não tem explicação. E o que falar da principal conquista do Moisés? A maior vitória veio fora das pistas. Hoje, o Moisés pedala pelas mulheres da vida dele. Uma delas está aqui, é a Ruth. Ruth, você por meio dele ganhou esses dois presentes, as suas duas filhas. Como é que você retribui o que ele faz pedalando? Eu acompanho ele também nas pedaladas, afinal de contas sou atleta. Ele me colocou nessa vida e é difícil de sair. Do jeito que a gente pega o gostinho. E através dele eu estou acompanhando ele assim que eu posso, na medida do possível. E a farta distribuição de carinhos ao Moisés não para por aí. A irmã de criação é uma das líderes do fã-clube não oficial dele. Veio do Rio com a outra irmã e o cunhado, para matar a saudade. Nos dá o orgulho, porque da história como ele veio, de onde ele veio e hoje ser esse homem que ele é, pai de família. E nesse final de semana, podem esperar. Moisés promete retribuir todo esse carinho e reconhecimento. Domingo eu quero vencer, quero ser o primeiro. Eu acredito que eu posso e vou correr atrás disso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto